Eu fui matando os meus heróis aos poucos Como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender Eu sou uma contradição que foge da minha mão Fazer bem que tudo deu de lugar Passa o que senti, eu fiz, me peguei por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar Só meus memórias, não são só memórias São fantasma que me torna o meu nome dos coibatinhos Eu tô sempre o melhor de mim E sei que só assim é que talvez se mova alguma coisa ao meu redor Eu vou despedaçar você todas as vezes que eu lembrar Por que já andou sem mim? Memórias, não são só memórias São fantasma que me torna o meu nome dos coibatinhos Memórias, não são só memórias São fantasma que me torna o meu nome dos coibatinhos Eu me quero outra vez Eu vou despedaçar você Eu sou uma contradição que foge da minha mão Fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar Eu sou uma contradição que me torna o meu nome dos coibatinhos Memórias Memórias, não são só memórias São fantasma que me torna o meu nome dos coibatinhos Eu sou uma contradição que me torna o meu nome dos coibatinhos Nem quero saber Eu sou uma contradição que me torna o meu nome dos coibatinhos Eu tenho um nome dos coibatinhos Eu sou uma contradição que se a mais uma missão